MISTÉRIOS OCULTOS AOS SÁBIOS E AOS PRUDENTES 7. Então Jesus disse estas palavras Eu vos rendo glória, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haver-lhes ocultado estas coisas aos sábios e aos prudentes e por haver revelados aos simples e aos pequenos. São Mateus capítulo 11, versículo 25. 8. Pode parecer singular que Jesus renda graças a Deus por ter revelado estas coisas aos mais simples e aos pequenos, que são os pobres de espírito e de tê-las ocultado aos sábios e aos prudentes, mais aptos em aparência a compreendê-las. É preciso entender, porém, pelos primeiros, os humildes, que se humilham diante de Deus e não se creem superiores a todo o mundo, e pelos segundos, os orgulhosos, envaidecidos de sua ciência mudana, que se creem prudente, porque negam, tratando Deus de igual para igual, quando não o negam, porque na antiguidade, prudente era sinônimo de sábio. Por isso, Deus lhes deixa à procura dos segredos da terra e revela os do céu aos mais simples e aos humildes que se inclinam diante dele. 9. Ocorre o mesmo hoje com as grandes verdades reveladas pelo Espiritismo. Certos incrédulos se espantam de que os Espíritos façam tão poucos esforços para os convencer. É que estes últimos se ocupam daqueles que procuram a luz de boa fé e com humildade, de preferência aqueles que creem possuir toda a luz, e parecem pensar que Deus deveria estar muito feliz em conduzi-los para si, provando-lhes que existe. O poder de Deus brilha nas pequenas como nas grandes coisas. Ele não coloca a luz sobre o alquere, uma vez que a derrama com abundância por toda a parte. Cegos, pois, aqueles que não a venham. Deus não quer lhes abrir os olhos à força, uma vez que desapraz tê-los fechados. Sua vez virá, mas é preciso primeiro que sintam as angústias das trevas e reconheçam Deus, e não o acaso, na mão que atinge seu orgulho. Ele emprega para vencer a incredulidade, os meios que lhe convêm segundo os indivíduos. não cabe ao incrédulo prescrever-lhe o que deve fazer e dizer-lhe, se quereis me convencer, é preciso para isso escolher esta ou aquela maneira, tal momento antes que um outro, porque esse momento está na minha conveniência. que os incrédulos não se espantem, pois, se Deus e os espíritos que são os agentes da sua vontade, não se submetem às suas exigências, que se perguntem o que diriam se o último de seus servidores quisesse se impor a eles, Deus impõe suas condições e não se sujeitam às deles. Escuta com bondade aqueles que a eles se dirigem com humildade e não a aqueles que se creem mais do que ele. 10. Deus disse-á não poderia atingi-los pessoalmente com sinais e manifestos em presença dos quais o incrédulo mais endurecido deveria se inclinar? Sem dúvida, ele o poderia, mas então onde estaria seu mérito e, aliás, de que isso serviria? Não são vistos todos os dias negar-se à evidência e mesmo dizerem se eu visse não creria porque sei que é impossível se eles se recusam em reconhecer a verdade é porque seu espírito não está ainda maduro para compreendê-la nem seu coração para senti-la. O orgulho é a catarata que obscurece sua vista de que serve apresentar a luz a um cego. É preciso, pois, primeiro curar a causa do mal e como médico hábil corrige primeiramente o orgulho. Ele não abandona pois seus filhos perdidos sabe que cedo ou tarde seus olhos se abrirão, mas quer que isso seja por sua própria vontade. Então, vencidos pelos tormentos da incredulidade, lançar-se-ão por si mesmos nos seus braços e como o filho pródigo lhes pedirão graça. Que assim seja, graças a Deus e muito obrigado Senhor.